O Brasil, gente, ele registra, sabe o quê? Um caso de agressão a cada quatro minutos. Não, não errei, não. Um caso a cada quatro minutos. E é sobre essa terrível realidade que nós vamos conversar agora com a psicóloga Andréia Corrêa. Deus abençoe, minha amiga. Uma honra tê-la aqui novamente. Saudades de você. Obrigada, saudades também. E também com a querida delegada Isabela Franca. Muito bom dia. Seja muito bem-vinda, querida. Uma honra ter você conosco. Eu falei com elas, que honra tê-las, mas que triste falar sobre esse assunto. Porque quando eu começo falando, nós nascemos com consciência. E a gente sabe desde pequenininho, e aí eu venho com a Andréia, que bater no outro não é legal. Porque a criança, ninguém precisa falar. Mas se ela fizer, ela vai chegar para a mamãe e falar sobre essa questão daquilo que a gente nasce com consciência e hoje, depois de velho, a gente tem que relembrar que não pode ser violento. Como é que é isso, Andréia? Na verdade, essa consciência, ela é desenvolvida enquanto criança. Então, a criança nasce porque nós nascemos pecadores, né? A gente nasce imperfeito, nós somos imperfeitos. Então, a gente nasce com esse instinto, até às vezes, de fazer as coisas erradas. E à medida que a criança vai crescendo, esse ambiente familiar vai colocando limites, regras, normas. Isso vai sendo introjetado na vida dessa criança. Então, aí a gente pode pensar que uma criança que não aprende isso cedo, né? Isso se torna um problema depois dele enquanto adulto, né? Possivelmente, esse adulto, ele vai ser um adulto sem limites, que não respeita a individualidade do outro, o espaço do outro. Então, a questão do aprender a não bater, não ser violento, isso é ensinado. Uma criança, por exemplo, que ela tem um ambiente hostil, onde ela só presencia a agressão da mãe, do pai, né? Do casal ali, e ela vê essa agressão, ela pode ir para um lado, ir para um caminho em que ela não vai ser nunca violenta e não vai querer violência. Mas outra criança, ela pode aprender essa relação e começar a ter atitudes de agressão desde pequena e isso ser desenvolvido. E se não tiver alguém que fale, olha, isso não é legal, isso vai só fortalecendo e ela vai desenvolvendo isso desde pequenininho. Então, é importante que quando a gente já comece a perceber ali uma criança sem limites, muito agressiva, já buscar uma ajuda psicológica, uma orientação de pais na psicologia para poder estar ajudando, é lógico que ali colocar limites nessa criança, ensinar o que é correto realmente ali desde cedo. Aí eu te pergunto, né, Isabela, como delegada, o que você tem visto ali também na prática, isso tem aumentado, quais são as justificativas que às vezes surgem, o que as pessoas alegam, né? Porque a gente pega o psicológico e o real, o ideal, como que tem sido isso no dia a dia? Porque é um número muito significativo. É um número alarmante. A gente começou já a entrevista, já deu quatro minutos, entre armas. Alguma mulher já foi agredida. E a gente tem várias formas de violência, né? Tem desde a violência física, que é a mais palpável, mas a gente tem a violência psicológica, que é muito comum e difícil muitas vezes ser identificada pela própria mulher. Sim. Pela gente, ela é controlada, humilhada, constrangida, manipulada por aquele egressor, que ela tem uma dificuldade de perceber que está sendo vítima. Existe uma subnotificação grande, esses números podem ser até maiores do que são apresentados. Olha. Porque muitas mulheres não procuram, não denunciam, né? Sim, sim, sim. É uma relação ali complexa, de uma relação amorosa. Às vezes tem dependência emocional. Sim. Muitas vezes financeira. Sim, sim, sim. Então, quando ela chega à delegacia, a gente vê que ela já vem sofrendo uma violência há bastante tempo. Não foi o primeiro fato. Entendi. Tento não, vai mudar, vai mudar. Não, vou dar uma oportunidade, vou dar uma oportunidade e aí as coisas têm aumentado. Tem até uma manchete, eu queria que colocasse a primeira aí na tela, por favor. Fala o seguinte, mulher agredida e pisoteada pelo companheiro no meio da rua, gente. Eita, é porque está longe aqui de mim, eu não estou conseguindo ler tudo. Se o pessoal puder trazer aí a TV mais aperto, porque fica melhor também. Aí eu pergunto, existe a questão o quê? Existe agressão, existe uma maneira torpe de fazer. Existe aquela coisa que às vezes é um hormônio liberado e aquela coisa que vai além. Porque o negócio acabou, expulsou, não que está correto, mas aí eu vou lá, pisoteio e isso vai aumentando. Vai uma coisa além do natural, se fosse humanamente falando. Aí você está dizendo dos agressores, né? Isso, isso. Esses agressores, nós podemos pensar em vários aspectos que envolvem a atitude desse homem, não só o aprendido, o comportamental, mas você falou muito bem, a parte genética, onde já existem comprovações acerca de homens que têm uma maior quantidade de hormônio masculino, terem uma tendência também a serem mais agressivos com essas mulheres, né? Então, são vários aspectos que vão contribuir para que esse homem permaneça em agressão. Eu não estou dizendo aqui que homens que têm um aumento desse hormônio, ele necessariamente vai ser um agressor. Mas há uma chance maior desse homem ter um comportamento mais agressivo também. Isso também contribui para essa permanência nesse comportamento. Uau. Tem uma, eu queria que colocasse, passe todas, mulher agredida com socos, recebeu mensagem de arrependimento do companheiro. Isso aí deve acontecer muito, né, doutora? Sim, acontece. Às vezes a mulher procura a delegacia, noticia uma prática, né, de agressão pelo companheiro e algum tempo depois ela volta porque eles já reataram. É um ciclo de violência. Completamente desconfigurada, né? A gente tem um ciclo de violência, né? E existe ali uma manipulação também desse homem para com essa mulher, né? Essa violência psicológica, ela passa muito pela, pela essa, eu sou, eu fico superior em cima dessa mulher, em cima dessa mulher, eu torno essa mulher pequena, diminuo ela para que eu tenha um empoderamento de poder, né? Então eu sou superior a ela, eu mando nela, eu sou o dono dela e esse empoderamento o faz a sentir bem, humilhando e subjugando essa mulher, colocando ela abaixo, sem limites. Você fala de uma patologia, né, André? Com certeza. Uma patologia. Com certeza. Tem até uma, olha essa daqui, gente. Gente, se vocês lembram, em primeiro encontro, mulher é espancada por quatro horas. O suspeito é preso. Horrível, né? É difícil de acreditar. Nossa, Deus. Tem mais um. Dói até dentro, né? Tem uma outra manchete, por favor? Marido espanca a mulher e diz que ela demorou para acordar e abrir o portão de casa. Ai, tem mais alguma, por favor? Misericórdia. Marido espanca a esposa até a morte e grava tudo para exibir aos amigos. Misericórdia. Tem mais uma? Gente, é enciumado e violento o marido espanca a mulher por ela voltar de madrugada do velório. Bom, não existe justificativas, né, para nada. Mas quando a gente se depara com justificativas como essa, isso nos assusta mais ainda, não é verdade? Com certeza. E essa mulher não tem voz, né? Ela não pode ter voz ali dentro da família. Motivo? Tem uma palavra pior que fútil? Às vezes coloca a mulher como um objeto, né? Uma propriedade dele que se ela sai, se ela faz alguma coisa que vai contra. É uma extensão desse homem, é como se ela fosse parte dele. Então, é uma extensão, é como se a identidade dela fosse tomada e essa mulher é totalmente anulada, sem ter essa posição de ter o direito de falar, de querer, de desejar. Isso é tomado dela. E isso começa a ser tomado, Carol, lá já no início do namoro. E às vezes com pequenas coisas. Então, proibindo, às vezes, uma mulher de usar uma determinada roupa, mandando ela agir com um determinado comportamento, proibindo ela de sair, controlando pelo celular se ela está em casa. Essa vigilância frequente em cima dessa mulher, já no namoro. Então, há sinais lá atrás, né? Que essa mulher pode detectar e impedir que ela seja, entre numa relação assim, tão abusiva. Isso que o André falou, Isabela, é um fato. Não se chega de uma vez e não é tão comum. Às vezes, a primeira já vai arrebentar. Aquilo já começa... Vai dando vários sinais. Ah, não, mas não foi tão sério. Não, deve ser que ele, nesse momento, perdeu o controle. E aí, isso realmente é o... Aos poucos, o cachorro vai latindo, vai latindo, vai latindo e uma hora ele vai lá e morre. A gente pode notar uma gradação mesmo da violência. Sim. Igual a Andréia trouxe. E é importante a mulher ter essa consciência, né? De que o relacionamento é abusivo, que ela está sofrendo uma violência psicológica e procurar ajuda. Porque, às vezes, reconhecer sozinha é complexo. Existe uma rede de atendimento à mulher vítima, justamente pra ela conseguir se fortalecer, pra romper com aquele ciclo de violência. E você pode fazer sua pergunta, gente. Aproveita, manda pra cá. Tem uma pergunta aqui, lá do Ceará, de... Que cheirá mobim? Que cheirá mobim no Ceará? Se a violência psicológica, ela é crime? Depende. A gente vai ter que analisar o fato concreto. Sim. Às vezes, uma mulher... Pode ser considerada uma injúria, uma difamação, uma calúnia, ou mesmo uma ameaça. Mas a gente vai ter que analisar o caso concreto pra verificar. Há casos que não vai ser uma conduta criminosa, mas ela pode, sim, pedir medida protetiva e pedir o afastamento do agressor, ainda que não seja crime. O importante é você não ficar calada. Você tem que procurar ajuda. Alguém de fora pra poder entender a situação, né? Porque a tendência, se eu tô aqui, eu consigo ver a situação ali. Mas quem tá de fora, ele consegue ver os dois lados. Isso é muito importante, né, Andréia? É verdade. E essa mulher, ela tem, às vezes, uma dificuldade de buscar essa ajuda, como já foi falado aqui, justamente porque romper com esse homem, às vezes, é romper com a mãe, é romper com alguns amigos que não querem a separação daquele casal, é romper, às vezes, com o vínculo religioso, às vezes, porque em algumas igrejas, aquilo ali, ela tem que permanecer naquele estado ali pra sempre, eternamente, né, sem olhar a condição e a situação dessa mulher. Então, pra mulher, romper com esse homem, diz de muito, e resgatar essa identidade é algo que é difícil, é complexo, então, às vezes, é necessário, realmente, ela ser acompanhada, ela ser monitorada, ela ser ajudada, né, a encontrar esse desejo, o que que ela quer, o que ela deseja, né, realmente. Ô Isabela, o pessoal que tá assistindo, né, e aí tá observando algumas coisas, hoje é feito um trabalho mesmo, é uma questão de uma segurança mesmo, pra população, o que que tem sido feito, onde que as pessoas podem procurar, elas estão com dúvidas, será que isso é um problema, não é? Onde que eu vou? Qual que é a direção que você dá, né, pros nossos telespectadores, então? Nas cidades que tiver delegacia especializada de rendimento a mulher, as mulheres devem procurar delegacia, onde vão existir profissionais capacitados e qualificados pra recebê-la e orientá-la. E nas cidades que não houver qualquer delegacia de polícia, está apta a receber essa vítima, aplicar a Lei Maria da Penha, pedir uma medida protetiva de urgência, pra garantir a integridade dessa vítima. Esse acompanhamento também psicológico existe? Não pela polícia civil, mas existem órgãos da rede de atendimento que fazem sim esse acompanhamento, justamente nessa questão de violência de gênero, da violência praticada, né, da mulher. Existem sim, e são importantes instrumentos pra fortalecer essa mulher e fazer com que ela consiga quebrar o ciclo de violência. Geralmente é trabalhado a psicoterapia breve nesses atendimentos e esse setor encaminha para um tratamento psicológico de mais longo prazo, pra um outro setor. Gente, isso é muito sério, né, porque é algo em cadeia. Porque se você não para e vem o feminicídio, enfim, uma coisa vai levando a outra, né, e o nosso objetivo realmente é trazer ali, né, às vezes você não tinha, você às vezes se sente só, né, ai, não tem ninguém que me ajude. Procure, registre, porque é uma garantia que você pode ter. Gente, eu queria que você ficasse aqui a manhã toda, trazendo mais informações, né, mas eu oro e profetizo que vocês vão vir aqui falando que esse número diminuiu, não existe mais, né, porque agora nós cuidamos uns dos outros, né, porque a gente tem que crer nisso, né, e ensinar, né, e aqui nós queremos ensinar, a gente, né, tem aprendido dia a dia, ensinar, olhar pro outro, ouvir, tocar, usar os nossos sentidos, né, com respeito, com carinho, né, porque isso é ser humano, né, verdade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.